Essa daqui é a praia de Madeiros, em Rio Grande do Norte, tá aí, aqui da sacada do Rissote, dá pra gente ver as barracas em baixo, uma praia muito bonita, relativamente bastante, com as suas alérgias ali, praticamente percorrem o litoral, e um escadão aqui de aproximadamente 200 degraus até você chegar na praia, então pra você sair da pista e chegar na praia, tem degrau, o coração tem que estar em norte, e um descanso no meio do caminho, praia de Madeiros, tá aí, tá aí a turma, ó, Tocinho, Fernandinho, as suas alérgias, tá lá, ó, o arente Sultão, deixa eu mostrar daqui, ó, as palésias, tá certo, Praia de Madeiros, entre Timbaú do Sul, Cacimbinha e Praia do Pipa, do outro lado, litoral norte, litoral sul de Natal. Estamos no Rio Grande do Norte, de suas alérgias, vale a pena conferir, muita pousada, muita coisa bonita, olha aí, valeu, praia de Madeiros. Adeus, Obrigado.